Tem outra aqui, fala dica de OPSEC, tipo, como ter privacidade nas redes, que e-mail é seguro, como comprar e vender Bitcoin fora das corretoras e como não se doquiçar. Quatro perguntas de uma aí. Eu vou dar uma dica de OPSEC importante. Nunca coloque e-mail como recuperação, nunca coloque seu telefone na recuperação de e-mail. É facílimo no Brasil meter propina em algum vagabundo desse operador e clonar seu telefone. Clonando seu telefone, eles tomam e-mail, tomando e-mail, eles tomam suas redes sociais. Esse é o principal golpe de impersonificação, é assim. Eu vou lhe dar outra dica agora, que vai evitar você ser clonado, tomar seu WhatsApp, tomar seu e-mail, suas redes sociais. Meta 2FA em tudo. Google Authenticator. Meta 2FA no e-mail, meta 2FA no Zap, meta 2FA em tudo. Inclusive, o próprio InfoSeg deixou de fazer 2FA por telefone para fazer 2FA pelo Google Authenticator, não é isso? Pelo Alt, né? É um aplicativo que gera o código, né? É um aplicativo que gera o código, isso. Ele pode gerar o código, inclusive, offline. Não colocar, uma primeira dica, seria não colocar seu telefone como recuperação de nada, porque o telefone pode ser clonado, e colocar 2FA em tudo. Inclusive, você chega num computador fudido, comprometido, bota sua senha, bota 2FA, acessa seu e-mail, e como ele não vai ter o próximo 2FA, mesmo tendo sua senha, ele não consegue invadir seu e-mail, por exemplo. Você está perguntando o que era 2FA, no caso é fator de autenticação, né? É o segundo fator de autenticação, com a formulazinha, que coloca no aplicativo, que é o Authenticator. Google Authenticator, Microsoft, Authenticator, tem vários. Outra dica boa de segurança e informação, e que ele perguntou um e-mail seguro, o e-mail que não pergunte seu CPF, que aceite o seu amplo uso de VPN, e que não enche o saco em nenhum e-mail de recuperação. No Brasil, inclusive, é muito difícil. Qualquer empresa big tech que você faça negócio, você é vulnerável. As grandes autoridades, os governos, eles têm master key de tudo. Um exemplo de uma empresa suíça, que você tem um e-mail com a relativa segurança, é o ProtoMail. Agora, você tem que usar o ProtoMail com segurança. O ProtoMail já forneceu informações ao governo brasileiro de IP. Então, o que você tem? Não mandar, se você não quiser que mande o direito do seu IP, usar VPN, Orbot, ou algum variante de TOR, né? Mas tem vários. Tem tuta nota, tem dezenas de e-mails que dão privacidade, né? A outra pergunta dele, no caso, foi como comprar e vender Bitcoin fora das corretoras. Como se compra e vende Bitcoin ou dólar ou ouro fora de corretoras, né? Como é que se compra dólar fora de corretora? Vendo alguém que compra ou venda, né? Isso. P2P? É isso? É difícil comprar dólar em Salvador, sem ser em banco? Eu acho difícil. Dólar? Eu acho também. O cara que já está nesse e-mail aí, ele já tem os contatos, mas você chega aqui agora... Se você passar em três ou quatro recepções de hotel, meu irmão, já foi, né? Isso, o taxista na porta de hotel, hein? Esses taxistas do aeroporto, todos compram e vendem dólar, não é isso ou não? Hein? Exato. Consegue. Os taxistas que tem ponto no aeroporto ali, compram e vendem dólar ou não compram? Não. Compram. Você recepção de hotel toda e compram e vendem dólar ou não compram? Tá vendo aí? A gente tem que pegar esses macetes aí, velho. Deu a dica. E como não se doxar? A outra pergunta dele. É isso, não se doxar, não falando publicamente sobre as coisas que você não precisa falar. Eu já estou doxado, eu vou me sacrificar, você é um dos primeiros, você é torturado até a morte, né? É, você não precisa disso. Eu já estou fazendo isso com você. Se doxar é revelar publicamente seu endereço, seu nome, onde você mora, suas características pessoais, né? Pra você ser perseguido. Inclusive, às vezes tem um juiz, por exemplo, que te fode. Aí o que você faz? Você bota no grupo, o juiz tal, faz isso aqui e mora em não sei onde. Não aumenta a chance dele ser atropelado, assaltado, ser humilhado, não é isso ou não? E tem uma variação do doxing, que é o swatting, que é chamar a polícia, dizendo que tem alguma ocorrência, dando o endereço do cara. Dizendo, ah, socorro, eu estou sendo estuprado, eu estou no endereço tal. A polícia vai brocar lá ou não? Vai. E se esse cara tiver arma e tal, e estiver se sentindo ameaçado, ele vai meter arma e achar que é uma invasão, que é uma assaltante ou não? Ele vai acabar morrendo, não é isso? Exatamente. Mato de resistência. Por quê? Exatamente. Uma das variantes do doxing é o swatting, que é isso, que é o ataque de você ficar chamando a polícia e dizendo o endereço do cara, dizendo que está tendo uma ocorrência lá, eu estou, socorro, sequestrado, estou no porão aqui, o nome do cara, não sei quem, o endereço é tal, não é isso? É, isso mesmo. Ah, vai brocar lá ou não vai? Vai chegar. Vai, vai chegar. Está dependendo do cara, se ele estiver se sentindo ameaçado e tal, você diz, eu vou na sua casa, eu vou lhe matar, vagabundo, eu vou estar a hora assim, assim, o cara está esperando chegar a polícia, não é isso? Pois é. Coisa boa. Venha cá, eu queria saber, meu irmão, se você teria condições depois, ter a oportunidade de vir aqui, presente aqui, estar com a gente? Pode ir para qualquer dia. O cara disse que era um ano, não vai virar isso aqui, pô. Mas aí foi culpa de Corrêa, foi culpa de Corrêa. Se eu estiver mentindo, me corrija, Renato, quando eu liguei para o Renato, foi injeção de medo, eu já liguei, Renato, você sabe que vão querer a sua cabeça, né? Você tem que ir para fora do país, né? Então, óbvio, já se preparem para poder ir embora do país, porque vão lhe demitir, você vai responder o processo. A tendência é a galera levar a expurgo até o fim, velho. A expurgo até o fim, uma das fases da revolução é o expurgo, né? E depois vem a contra-revolução, que os cabeças são eliminados por outros, né? Tem uma pergunta aqui, Renato. Você vê a possibilidade de escalada da situação em Israel para uma guerra mundial? É muito difícil, muito difícil. Você acha que acaba logo, vai ser coisa rápida ou mais demorada isso aí? Não é nada rápido aí. No bloco Gênesis, no primeiro bloco que foi minerado o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, botou uma manchete de um jornal, que era o segundo... Pela segunda vez, o governo usava dinheiro público de pagadores de impostos para salvar bancos e pessoas corruptas que tinham cometido crimes. Ou seja, que era uma prova de que, mais uma vez, o dinheiro público era dos vagabundos, não era da população, né? Nesse mesmo jornal, o subtítulo era Pela terceira ou quarta vez, Israel invade Gaza. É isso. Você acha que vai acabar? Enquanto existir palestinos israelenses, enquanto existir Irã, enquanto existir esses países todos financiando... Esses países árabes todos, pô, acharam a bandeira palestina a semana inteira, velho. Não é do interesse da Rússia, não é do interesse do Irã. Os caras, na véspera de Israel fechar um acordo de cooperação militar com a Arábia Saudita, que ia dar todas as condições militares da Arábia Saudita, ia acabar uma guerra de 20 anos no IMEI, com o contrapróxio iraniano. Acabou a negociação, porra. Os caras não tiveram o objetivo deles. Essas pessoas, elas são vítimas. Rapaz, a faixa de Gaza é muito menor que Salvador. Tem 12 milhões de pessoas lá. O que em médio é 68. Tipo assim, são pessoas que não têm instrução nenhuma. Pessoas que são criadas dentro de uma ditadura totalitária. Os caras não têm direito legal de vender a própria terra. São vítimas, elas são pessoas, são reféns. Se Israel fizer o que tem que fazer... Inclusive eu tenho contato com várias pessoas, inclusive da inteligência mesmo, das unidades de inteligência de Israel. Eles não vão fazer, não tem disposição. O que eles tinham que fazer era entrar lá e pegar essa galera e botar em outro lugar. Comprar passaporte e terra pra essa galera e botar em outro país islâmico na casa do caralho. Não vão fazer isso. Eles não vão. Eles vão fazer a ocupação militar. Vão matar a galera do Hamas. E vai voltar. A fecundidade aqui é a menor das Américas. A fecundidade... Se a faixa de Gaza fosse um país, provavelmente ele teria a maior faixa de fecundidade do mundo. A maior parte da galera lá tem menos de 20 anos. O pessoal redobra a população a cada 15, 20 anos, bicho. A galera lá é negócio de medieval. É fecundidade medieval. Você pode matar todos os soldados. Vai ter de novo daqui a 10 anos igual, não é isso? Continuando na guerra aí, Renato. Você acha que essa guerra aí pode prejudicar o Brasil economicamente? Todas as guerras prejudicam todo mundo no mundo porque passa a perder menos riqueza, né? A ditadura dos helens que lá destruí na infraestrutura de diesel fudeu. Que aumentou o preço do diesel aqui. Que não tinha mais diesel pra vender pra gente, não é isso? É. Todo mundo no mundo fica pior, né? A guerra lá da Ucrânia. Rapaz, mais de meio milhão de pessoas já morreram, velho. Já tá quase 100 mil amputados. Pra cada pessoa que morre em combate, são dois caras que tão fodidos e inutilizados pro resto da vida, não é isso? Mental ou fisicamente. Será que a gente vai tá no mundo melhor? Porque tem menos um milhão de pessoas jovens que morreram na flor da idade. Dois, três milhões de caras que ficaram fodidos mental e fisicamente. Que vai ter que ser sustentado e vai ficar fazendo merda aí, não é isso ou não? Todas as guerras deixam todo mundo no mundo pior, velho. Ninguém ganha com isso, não. Só os vagabundos que são os caras que promovem a porra. Escravidão, colonialismo e guerra só beneficia a bandido, velho. Violência só enriquece bandido. Se o cara for... Tocando esse assunto aí, tem uma pergunta aqui. Com todos os recursos e tecnologias de investigação, por que os criminosos de colarinho branco continuam vivendo na impunidade? E aí? Porque eles controlam a sociedade, né? Porque eles controlam os tribunais, eles controlam os governos, nem se eles controlam as empresas. Hein? Pois é. Porque o governo não segue o bem comum. O governo defende o interesse das pessoas que controlam o governo, que são os políticos, né? E mais do que os políticos, existe captura administrativa. Tem pessoas que colocam os políticos nessas posições. Vocês já falaram na ilha do Epstein? Na ilha do sexo do Epstein? Tinha um pedófilo que foi preso e tal, ele disse que abriu o bico em 48 horas, brocaram a cadeia de última geração, quebrou 20 câmeras no mesmo dia, o cara apareceu suicidado numa cela de autismo segurança que só tinha ele. Ele tinha no celular dele telefone de Trump e da família do filho, da família toda de Obama, e foi provado que o filho da rainha Elizabeth lá, frequentou a ilha não sei quantas vezes. Tipo, ele tinha acerto a todo mundo pica do mundo. E tinha uma ilha que comprovadamente tinha escravo sexual e ritual de morte, com pedofilia a porra toda no meio. Nunca ouvi falar ainda desse cara, não é Epstein? Já ouvi falar. É, isso é da pesada. Ninguém ia lá, ninguém ia lá porque era pedófilo. A questão não é essa. A ilha de pedofilia do Epstein era uma máquina de colateral. Alexandre o Grande, ele não foi criado com o pai. Antigamente você fazia um contrato, você fazia um acordo e você deixava sua mãe ou seu filho na mão do cara como garantia. Hoje em dia você não pode, né? Não existe a zona de entregar mãe, entregar filho. Alexandre o Grande foi criado em Tebas, na época de Pelopidas e Paminondas, porque o pai dele, o Felipe Caolho, fez um acordo e a garantia do acordo era deixar o filho lá. Senão o cara matava o Felipe e casava o Alexandre com a filha dele e ia governar o país do Alexandre. É isso. O colateral hoje em dia é você ter imagens do cara cometendo atos de pedofilia e matando a criança. Ei, Matos, você tá me ouvindo? Tô, tô. É isso. Sua mulher, sua mãe, ia apoiar você se tivesse publicamente uma imagem sua estuprando e matando a criança de 12 anos. Jamais. Com testemunha, data, porra, todo negócio incontroverso. Jamais. Nem sua família apoiar você, não é isso? A ilha do Epstein se via pra isso. Você acha que alguém financia alguém ser senador, ser governador sem nenhuma garantia do cara, sem nenhum colateral? Você ia botar um milhão de reais pra ele ser executivo de empresa sem nenhuma garantia do cara? Hein? Tem que ter uma garantia pra saber que tava na mão, que ia cumprir as promessas, né? Pois é, o mundo jaz o maligno, não é isso? Nesse mundo jaz o maligno. A maioria das pessoas vão pro inferno. Jesus foi claro, casamento. A casa do meu pai com o casamento do filho do rei, não é isso? Esse mundo, nosso reino, não é desse mundo, não é isso ou não? A Bíblia fala isso. Aqui, na casa do meu pai, há muitas morais. Jesus foi pra nos preparar um lugar. E no final, algumas pessoas vão aparecer, inclusive sem a roupa adequada, aí vão ser postos à porta fora e terá choro e ranger de dentes, não é isso? Exatamente. O cara vai achar que foi salvo, mas foi salvo porra nenhuma, não é isso? Porque ele vai bater na porta sem o elemento essencial, não é isso? Vem cá, vai. Vem cá, vai.